Galo, Galo Essa temporada para mim foi muito boa, eu pude subir ao profissional, fazer a pré-temporada Depois de alguns momentos de dificuldade para me adaptar ao novo estilo de jogo Eu consegui aproveitar a oportunidade dada pelo Dorival no primeiro semestre Comecei o Campeonato Brasileiro, infelizmente me machuquei, passei por uma cirurgia Mas com a chegada do Cuca e a minha reabilitação muito bem feita pelos profissionais que o Atlético tem Que são realmente muito competentes Eu consegui entrar no time novamente A equipe também começou a fazer boas partidas, bons jogos E o Atlético pôde reagir no campeonato E juntando tudo isso, posso dizer que foi um ano muito especial para mim Felipe, e para falar da participação também do Cuca nessa reação do Atlético A união também do grupo, isso fez muita diferença, né? Verdade, o Cuca, a chegada dele foi fundamental para a nossa mudança de postura A equipe começou a entender que se não mudasse a atitude dentro de campo Seria impossível sair da zona de rebaixamento E a chegada dele, além de ser um grande treinador Foi um grande motivador dessa união do elenco E desse novo espírito que o Atlético incorporou Com o espírito de marcação forte De jogar para cima do adversário E principalmente com a ajuda da torcida em casa A gente conseguiu resultados expressivos E que puderam nos dar tranquilidade maior no segundo turno Felipe, falando em gols Você fez um lindo gol contra o Cruzeiro no Clássico Um chute de fora da área E fez também um lance de contra-ataque do Atlético contra o Palmeiras Como é que é para você um volante que sai também para o jogo Marcar gols, gols importantes na base também era assim? Na base eu fazia alguns gols Mas não era, como no profissional, não é a minha função principal Sei que só vou chegar à frente no momento em que der para chegar Não vou ser irresponsável com o planejamento tático Mas esses dois gols que eu fiz esse ano foram belos gols No primeiro, um chute muito bonito que eu acertei de fora da área Mas que não valeu tanto porque a gente perdeu o jogo Naquela partida Mas o segundo gol vai ficar marcado para sempre na minha memória Porque foi uma jogada coletiva muito bonita Foi no momento que o Atlético estava reagindo no campeonato A torcida estava em peso, todos estavam muito bem E aquele gol coroou não só a minha participação no jogo Mas principalmente de todo o time que vinha fazendo uma grande partida Felipe, depois de um segundo semestre muito intenso O que você já planejou para as férias? Vai viajar? Vai ficar com a família aqui em BH mesmo? Em primeiro lugar, pretendo descansar Colocar a cabeça no lugar Porque a pressão desse ano foi muito difícil de ser superada Até porque não é o que o Atlético merece Não é o que a torcida merece E a gente espera que no ano que vem seja diferente Então nas férias é importante descansar bastante Focar no ano que vem que vai ser um ano melhor para todos nós E também curtir um pouco a família Curtir um pouco os dias de folga Para relaxar também o corpo e voltar com tudo em janeiro Para ajudar a fazer o Atlético cada vez melhor em 2012 Então para encerrar essa matéria especial aqui na TV Galo Deixe seu Feliz Natal, seu Feliz Novo Para essa torcida que é apaixonada pelo clube E aprendeu a conhecer e a gostar de você esse ano Olha, é muito melhor passar o Natal aliviado na primeira divisão Do que se fosse o que todos esperavam Todos que eu digo, os que não confiam no Atlético Os que não gostam do Atlético Então a essa torcida que nos apoiou bastante Eu desejo meu Feliz Natal Que a presença de Jesus nas nossas vidas Que eles possam nos fortalecer cada vez mais E que o amor ao Atlético continue Até porque a gente promete novas atitudes E mudanças no nosso comportamento Principalmente em campo Para alegrar o 2012 de todo mundo Galo, galo Galo, galo